A maneira como esses evangélicos compreenderam essa história do Brasil, ela tem relação direta com as escolhas teológicas que essas igrejas evangélicas fizeram. Então o Brasil foi visto de maneira diversa a partir dessas impregnações, do lugar que esses evangélicos ocupavam nessas igrejas. Então isso fez com que uma igreja, por exemplo, evangélica, enfatizasse esse respeito à tradição, à hierarquia eclesiástica, de que visse mais força na moral, na defesa dessa moral, de que fosse mais rigorosa no que diz respeito à punição aos desviantes da fé. Então nesse sentido, para essas igrejas evangélicas que tinham essa característica, os governos militares não seriam exemplo de uma ditadura, mas a extensão política da própria igreja, porque tinha a ver com as características dessa igreja enquanto instituição mantenedora da ordem, expurgando todos aqueles que porventura viessem a questionar suas regras de fé e de doutrina. Minha trajetória acadêmica, ela começa como estudante de graduação da Universidade Federal do Maranhão, estudante de história, e é ali que é meu primeiro contato com pesquisas relacionadas ao campo religioso no Brasil, em específico ao campo protestante. Dali, portanto, eu acabo concluindo com uma monografia discutindo a inserção protestante no Maranhão, durante o período de transição entre a monarquia para a república, e foi um trabalho que deixou a gente muito feliz, porque configurou-se num trabalho inédito, já ali dentro da experiência de graduação, tendo em vista que até então nós não tínhamos tido um mapeamento sobre essa inserção sistemática de protestantes dentro do estado do Maranhão. E aí foi legal observar algumas características que foram peculiares a esse momento de entrada e de estabelecimento, portanto, das primeiras igrejas protestantes. Isso já me levou para um outro passo, já dentro do mestrado, em 2003, quando entro também no mestrado na UFMA, na área da sociologia e antropologia. Então, daí eu fui orientado de maneira muito inusitada, inclusive pelo professor Sérgio Ferretti, que se tornou um grande amigo, e Ferretti é conhecido nacionalmente, faleceu há pouco tempo, e Ferretti é um nome conhecido dentro da antropologia pela pesquisa que ele tem dentro das religiões de tradição afro no Brasil. E eu acabo pesquisando junto com ele, ele me ajuda muito nesse sentido, em entender esse campo protestante ali do século XIX também, mas em específico a trajetória de um indivíduo chamado Miguel Vieira Ferreira. E Miguel Vieira Ferreira, ele é um maranhense que se desloca depois para o Rio de Janeiro, a corte naquele período ainda, a regime monárquico no Brasil, só que ele tem um projeto político para o Maranhão, um projeto que é impregnado por ideais positivistas, dentro daquele contexto isso era muito factível, principalmente para aquelas pessoas que tinham formação militar, como o próprio Miguel Vieira Ferreira. E ao se estabelecer no Rio de Janeiro, que é o que nos interessa aqui em especial, é o fato dele ter sido membro de uma igreja presbiteriana no Rio, a primeira igreja, inclusive, presbiteriana aqui no Brasil instalada. Ali ele tem uma experiência estática, que eu falo isso dentro dessa minha dissertação, que depois se tornou em livro em 2008. O que é curioso dessa experiência estática é que ele cria depois a sua própria igreja, que é a Igreja Evangélica Brasileira, IEB, e ela existe até hoje. Ela foi criada em 1879, por meio do Miguel Vieira Ferreira, e é o primeiro cisma dentro do protestantismo brasileiro. Ele é anterior, inclusive, ao cisma mais conhecido dentro do meio presbiteriano, que é o de 1903, quando rompe a igreja presbiteriana. Você cria duas em particular, a igreja presbiteriana independente e a igreja presbiteriana do Brasil. Mas esse cisma que ocorre com o Miguel Vieira Ferreira, ele é anterior a isso. Ele é de 1879. E existem todas as características muito também inusitadas, muito singulares, em que eu acabo trabalhando a partir de categorias weberianas, em relação ao carisma que é operado por parte ali do Miguel Vieira Ferreira, a ponto dele ser reconhecido, identificado por parte dos membros daquela igreja, que ainda existe a igreja, como uma espécie de arcanjo. Ele é tomado como, de fato, o arcanjo Miguel das escrituras, da Bíblia. E isso é tido como, de fato, algo real. Eu visitei, fiz a pesquisa de campo dentro das igrejas evangélicas brasileiras. Existe uma certa confusão, porque parece ser as igrejas evangélicas no Brasil. Não, é uma igreja em específico que tem esse nome na sua fundação, Igreja Evangélica Brasileira. Há uma simbiose, eu diria, de elementos, vou usar um termo talvez mais adequado, que seria a bricolagem entre elementos oriundos, tanto de um catolicismo, quanto de um protestantismo reformado, quanto de um protestantismo mais carismático. Não falo ainda de pentecostalismo, porque, veja bem, a gente só vai ter a inserção do pentecostalismo no Brasil a partir das igrejas Assembleia de Deus que é uma congregação cristã já no início do século XX. Então, a gente está falando de algo que ocorre anterior ao século XX, que já possui alguns elementos que depois serão característicos das igrejas pentecostais. Fica, inclusive, difícil classificar dentro dessa estante da sociologia das religiões onde estaria a Igreja Evangélica Brasileira. ela é protopentecostal, ela seria reformada, enfim, presbiteriana, então fica difícil de classificar. Mas isso me apontou também para um outro elemento no decorrer dessas investigações, que foi fazer a análise de alguns outros autores, inclusive desses do campo da sociologia, que classificam essas estruturas religiosas. E um desses autores foi o Paul Freshton, onde ele, dentro da sua classificação na sociologia das religiões, já clássica, falando sobre as ondas religiosas, pentecostalismo brasileiro, o protestantismo reformado, enfim, suas diversas ondas, até chegar ao neopentecostalismo. Entre esses aspectos, um deles, que foi a sua tese de doutorado, me chamou a atenção, que foi sobre a presença dos evangélicos, sobretudo pentecostais, na constituinte de 1986. Então, ali, da abertura democrática até o processo de impeachment ali do Collor, em 92. Mas o que me chamou a atenção em particular? Foi a ideia que ele trazia de que os evangélicos começaram a participar da política de maneira mais ativa, justamente no período da redemocratização, e que haveria um ascetismo, um ascetismo político, também, por parte dessas denominações, como a Assembleia de Deus, em relação à política, um ascetismo em relação à política, ou seja, o não envolvimento com a prática política. Isso me inquietou muito, porque, como historiador, a gente costuma investigar as coisas nos processos de longa duração. Então, para mim, era inconcebível de observar a presença de 13 deputados e deputadas federais na Assembleia Constituinte de 1986, vindo do nada. Então, assim, espera aí, algum processo ocorreu antes disso tudo. Eles não resolveriam simplesmente dizer, opa, agora nós vamos nos envolver com a política a partir desse momento. Então, eu resolvi fazer um recuo, assim, um tanto quanto arriscado, mas é o recuo que todo pesquisador faz quando se pretende investigar a respeito de algo, que é, poxa, aqui tem uma hipótese que talvez possa ser possível de ser verificada. Qual seja? É de que já havia um envolvimento político, ainda que tênue, mas haveria esse envolvimento político, com a política por parte desses segmentos evangélicos, inclusive entre os pentecostais. E por que eu resolvi começar a construir essa hipótese? E aí eu retorno à minha monografia e à minha dissertação de mestrado. Lá atrás, em 1889, eles estavam presentes em relação à política maranhense, envolvidos diretamente com o governo no Maranhão. Fosse para poder ajudar no que diz respeito à estruturação do Estado republicano nos seus primeiros anos, fosse para compor os clubes de defesa da República, os clubes republicanos. Miguel Vieira Ferreira, o pai dele, foi um dos membros fundadores desses clubes republicanos no Brasil. Então, havia um envolvimento direto com a política. Interessava, inclusive, àqueles protestantes o estabelecimento de uma república, porque na monarquia o Estado não era laico. A religião do Estado era vinculada diretamente ao catolicismo. Então, aquilo ali me chamou a atenção. Bom, se lá em 1889 já havia esse envolvimento, já havia participação direta, inclusive, nas próprias estruturas de governo e de poder, como é que não haveria já no século XX? E, principalmente, em meados do século XX, durante o período de ditadura, sobretudo porque uma das características que se consolidou entre esse campo evangélico foi justamente um certo autoritarismo na maneira como conduz, inclusive, a própria administração da igreja. Então, essas suspeitas, é claro, oriundas de elementos palpáveis, daquilo que havia pesquisado até então na minha monografia e na minha dissertação, me levou a suspeitar e acreditar que haveria esse envolvimento. E, quando faço isso, vem a surpresa. Não foi um envolvimento tênue, foi um envolvimento para valer. Então, à medida que você vai buscando documentos, e o que, para mim, foi o mais bonito disso tudo, mais agradável como historiador, pesquisador dessa área, é a farta documentação que havia relacionada às próprias fontes que eles criaram. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, a farta documentação disso tudo. Então, eu vim de uma graduação vinculada a essa presença dos protestantes no Maranhão, passo por um mestrado dentro do campo da antropologia para investigar principalmente os aspectos ritualísticos, carismáticos ali presentes dentro da Igreja Evangelica Brasileira, mas que tem seu contexto histórico de análise, portanto, para depois desembocar nesse crescer no envolvimento dos evangélicos com o Estado autoritário brasileiro. Então, o tempo todo foi privilegiando um estudo sobre os evangélicos desde os idos de 1997, quando eu inicio as minhas pesquisas que vão desembocar na minha monografia defendida em 2000, começa ali em 97, e se estende até hoje. Os evangélicos se tornaram o meu objeto principal de investigação nas diversas fases da história brasileira, em particular, hoje, o envolvimento deles com o Estado autoritário, o flerte com o fascismo, essas questões todas muito plurais que existem dentro do campo evangélico já de longa data. O papel, sobretudo, me pareceu mais de pautar uma... Foram algumas raríssimas exceções, como Benedita da Silva, por exemplo, foi de pautar uma agenda conservadora. Então, há uma relação direta entre, por exemplo, o próprio alargamento do mandato do José Sarney, o seu quinto ano de mandato, com as relações de articulação política que teve diretamente com essa bancada de evangélicos, uma agenda que, por exemplo, não prosseguiu de maneira alguma no que diz respeito à questão do aborto, isso não diz respeito somente aos evangélicos, isso também diz respeito aos setores católicos conservadores daquele momento. Então, a gente não avançou em matérias que seriam decisivas, inclusive, para a reorganização dos espaços sociais, reforma agrária, transformações urbanas, enfim. Então, o que foi pautado, sobretudo, foi uma agenda que tinha vínculo também com os interesses de bancadas que se nutriam, inclusive, desse aporte evangélico, como, por exemplo, bancada ruralista, bancada vinculada diretamente aos interesses da rádio, comunicação dentro do Brasil, setor televisivo, enfim, que se apoiava em grande medida também ali. Então, se você observa, inclusive, nos próprios jornais, a maneira como é que se configura esse debate, é um debate ainda profundamente conservador. Não um debate que viesse, de fato, a demonstrar algo necessário pela transformação, inclusive, social do Brasil. Mas isso não porque os evangélicos não tivessem membros em suas igrejas capazes de fazê-lo. existia nisso. Então, perceba, por exemplo, a atuação de uma Benedita da Silva dentro do Partido dos Trabalhadores, vinculada diretamente aos interesses ali de alargamento de direitos ali presentes, enfim. Enquanto isso, você tem outros setores que são completamente refratários a esse tipo de debate, como, por exemplo, Dazo Coimbra, que era da Igreja Congregacional, e que foi um dos grandes, inclusive, apoiadores posteriormente lá do Fernando Collor. Enfim, quando a gente faz um recuo nesse sentido, me parece que a opção que os evangélicos fizeram, grosso modo, de maneira muito, assim, geral, que caracterizou, foi a defesa de um Estado conservador, de um Estado que, em grande medida, replicava aquilo que era o comportamento interno dessas igrejas, um Estado autoritário, um Estado repressor, daquilo que viesse a ser entendido por essas igrejas como danoso à sua moral, aos costumes, ao modelo de família tradicional que advogam. Então, isso me parece ter sido uma característica que ficou presente ao longo de toda essa história dos evangélicos, sobretudo a partir do período que se inaugura a ditadura, e até hoje. Então, se a gente perguntar hoje qual é a agenda que domina hoje dentro dos meios evangélicos, ainda continua sendo esta. Embora nós tenhamos ilhas de dissidência, nós tenhamos ilhas de setores progressistas no interior dessas igrejas, mas são ilhas, realmente são pequenos grupos que tentam resistir, tentam, inclusive, de maneira muito corajosa, pautar algo contrário a essa agenda caracterizada pelo conservadorismo, pelo autoritarismo, por questões refratárias, a debates mais progressistas, inclusive, mais democráticos. Então, mas esses outros setores, eles são muito diminutos dentro do universo evangélico. veja só que lá em 62, para você ter uma ideia, em 1962, setores evangélicos, eles estavam pautando um debate dentro da conjuntura de época sobre um processo revolucionário no Brasil. O debate era o seguinte, olha, Cristo e o processo revolucionário, qual é a agenda que nós temos para o Brasil? Dentro desse contexto em que nós estamos vendo pessoas sendo despossuídas em suas próprias terras, fome, marginalização dentro das cidades, processo de carceramento cada vez maior, isso dentro dos anos 60, início dos anos 60. Quem estava pautando isso eram evangélicos que trouxeram para esse debate lá em Recife, não sei, em 62, trouxeram para esse debate Celso Furtado para ser palestrante, Paul Singer para ser palestrante, Gilberto Freire para ser palestrante. Então, nomes conhecidos tanto do campo da esquerda quanto nomes conhecidos nacionalmente por aquilo que desenvolviam à frente, inclusive do governo de João Goulart, como foi o caso ali de Celso Furtado. Mas isso foi duramente reprimido pelas lideranças das igrejas evangélicas daquele período. Fosse presbiteriano, fosse metodista, fosse batista, a gente nem está falando de neopentecostal, a gente não está falando de Igreja Universal do Reino de Deus, não. São igrejas reformadas com uma certa tradição na história de algum compromisso com a democracia, o Estado Republicano que se inaugura no Brasil, enfim. Então, essas igrejas com seus líderes foram duramente repressoras. E de lá para cá, a partir daquele momento, cada vez mais esses setores progressistas se viram alijados de pautarem um debate que fosse mais avançado. Porque discutir, por exemplo, reforma agrária, discutir, por exemplo, as condições de corpo, do corpo feminino, autonomia sobre este corpo, fazer determinado debate sobre a política de inclusão social, são elementos vistos por parte desses segmentos conservadores como um flerte com o comunismo, é um flerte com o anticristianismo, ou, inclusive, nos segmentos mais exagerados, é influências satânicas. Então, é preciso estar bem longe desse tipo de debate, de discussão. E não é à toa, minha suspeita, é de que, se você tem uma prática de debate como esta, você também começa a fragilizar as estruturas de poder, as estruturas de domínio em que se apoiam as lideranças nessas respectivas igrejas. Então, não é nada interessante para quem quer manter o seu poder a ferro e fogo, ter debates, reflexões, que são provocativas. Então, a gente está falando, por exemplo, das mulheres terem, inclusive, mais presença no interior dessas igrejas, mas não na base, não somente, porque na base elas já estão, isso é uma parte significativa disso, é na estrutura de comando, de direção. A gente fala, por exemplo, de operários fazendo parte dessa estrutura, a gente está falando de lideranças que poderiam ser mais sensíveis às condições de trabalhadores dentro desse país. então, é mudar, portanto, também a estrutura de domínio, de organização que essas igrejas também têm. Utilizei para essa pesquisa, sobretudo, fontes produzidas pelas próprias igrejas que foram investigadas, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Metodista. Quais foram as principais fontes produzidas por ela? Seus jornais oficiais, então, o Expositor Cristão da Igreja Metodista, o Jornal Batista, a mesma igreja, o Jornal Estandarte da Presbiteriana Independente e Mensageiro da Paz da Assembleia de Deus. Então, tomei delas. Isso, para mim, já foi muito interessante pelo seguinte, ninguém pode me acusar de fake news, porque eu estou tomando aquilo que eles escreveram. Isso foi uma coisa muito importante para a minha própria proteção em relação a essas igrejas. Isso foi muito curioso, porque, veja só, para quem está lendo o livro lá sobre os evangélicos e a ditadura, está vendo um texto reproduzido de um jornal de época em que um pastor, um bispo daquela igreja confere apoio a um general. Quando um pastor de uma igreja franqueia o púlpito da sua igreja para que daquele púlpito fosse ministrado um culto por parte de um general. E com fotos disso tudo. A capa do livro, inclusive, tem como foto um culto ministrado na Igreja Batista, em São Paulo, em que você tem na plateia ali da igreja militares fardados, todos devidamente fardados. Isso foi foto dentro do jornal Batista daquele período. Então, são centenas de registros relacionados a isso. Então, eu tive que pegar o seguinte, esses jornais de 1963 até 1985, todos, todos os exemplares. imaginam que é a primeira dificuldade que é encontrar esses jornais. Então, eu tive sorte, tive também muita vontade, tive apoio também, muita gente que contribuiu comigo nesse aspecto. Elba Mota me conseguiu os jornais, os exemplares do Mensageiro da Paz, junto com a filha também do pastor Estevão Ângelo, já falecido aqui no Maranhão, enfim. Tive a sorte de ter todos os exemplares salvaguardados do jornal Metodista para o período que me interessava na Biblioteca Nacional e não ter pago por isso, porque naquele momento que nós ainda tínhamos governo democrático neste país, não houve a cobrança de absolutamente nada relacionado a isso pela parceria da Biblioteca Nacional com a Universidade Federal Fluminense. não tive custo porque seria astronômico e me inviabilizaria, inclusive. Então, embora o jornal não estivesse digitalizado, eu tive o acesso a cada um desses exemplares, digitalizar esses jornais, enfim, poder lê-los depois de maneira mais minuciosa. O jornal Batista naquele momento estava disponível na internet, não está mais. Acho que depois do livro eles resolveram tirar, mas foi exatamente logo após a repercussão da tese, lá em 2016, foi imediatamente após a repercussão da tese e saiu do ar. Não sei por onde anda agora o jornais, mas eu consegui, naquele momento eu pensei, vou aqui baixar logo esses jornais e tal, era um site muito bem organizado por parte lá do jornal Batista. E, bom, o Mensageiro da Paz, a Elba Mota, ex-aluna e grande companheira hoje também de academia, me conseguiu esses exemplares junto à CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é um órgão muito difícil de você ter acesso. E o presbiteriano, por incrível que pareça, foi por um pastor presbiteriano que não imaginava aonde chegaríamos com isso. Então, eu tive a sorte de um lado, tive a sorte de ter acesso a esses jornais. De outro lado, à medida que a gente ia vendo esses jornais, eu tive que cruzar também com outras informações, até para alimentar essas informações. E aí foi minha investida no DOPS, em particular no DOPS aqui no Maranhão. Como aqui o arquivo público do Estado do Maranhão está muito bem organizado, muito bem organizado. Então, a gente teve o acesso a documentos que não somente diziam respeito a investigações que se davam aqui no Maranhão. Só lembrar que naquele período do regime militar você tinha regiões descentralizadas. Então, aqui a quarta região dizia respeito ao Estado do Maranhão, Piauí e Ceará. toda a documentação vinculada à quarta região se tinha uma cópia aqui, se tinha uma cópia também lá no Ceará. Então, isso me garantiu a informes aqui relacionados a presos políticos, pessoas que estavam sendo perseguidas, enfim. Então, eu acabei trazendo também essa documentação do DOPS. Também não posso ser acusado de fake news, porque se trata de uma documentação feita pelo próprio regime. Está lá posto um telegrama por parte de um oficial militar pedindo a captura de Manuel da Conceição, uma importante liderança camponesa aqui no Estado do Maranhão e não somente depois, não somente no Maranhão, como depois se tornou no Brasil. Então, essas fontes, jornais das igrejas, documentos do DOPS, isso foram os principais principais elementos de investigação. Imagino, por exemplo, um jornal como esse, era de circulação semanal, como o Batista, ou quinzenal, como os demais. E você tinha jornal que tinha, por exemplo, sete páginas, outros com 28 páginas, edições especiais de 32 páginas. Tem que ler tudo, tem que ler todas as páginas. E eu fui ler todas as páginas, fichar cada um, quais eram os textos que compunham os diversos artigos, quais eram as informações que estavam ali presentes, porque se falava de tudo, inclusive de política. Então, não somente estava a religião ali presente, mas estavam discussões sobre jogo, tinham discussões sobre orientação sexual, questões relacionadas às mulheres, à vida doméstica, mas também questões relacionadas ao país. E isso foi muito importante, porque havia um senso douto no nosso meio acadêmico de que esses evangélicos não discutiam isso, pelo menos não de maneira oficial. Estavam discutindo. Então, para mim, foi o seguinte, até então, ninguém tinha parado para poder fazer investigação a respeito disso, de fato. E eu fui colecionando muito material, eu acabei tendo essa sorte, como eu te disse, de ir para a editora do jornal Ultimato, revista Ultimato, naquele período, em Viçosa, de ser recebido de maneira muito gentil por parte lá do seu proprietário, o Elben César, e que me franqueou com total liberdade ali os seus arquivos, com todos os exemplares daquele jornal, que inclusive ainda não fiz uso dele, por sinal, dentro da minha tese. São pouquíssimas coisas, porque a tese tinha que acabar, Então, assim, eram quatro igrejas relacionadas a todo um período que é bastante largo e cheio de questões a serem discutidas. Então, algumas coisas ficaram de fora, várias delas, inclusive, acabaram ficando de fora por privilegiar essas quatro igrejas em específico. E, apesar de ter feito entrevistas com algumas pessoas, em razão justamente disto, do limite, tanto de tempo quanto de páginas, enfim, eu acabei não fazendo uso de algumas dessas entrevistas com pessoas daquele período. Então, as principais fontes ali que alimentam esse livro dizem respeito a esses jornais dessas quatro igrejas, elas foram utilizadas, o critério para escolha delas foi o fato de que naquele período eram as principais igrejas protestantes com penetração e presença no Brasil. E aí vai para o que a gente vai falar nessa segunda pergunta. Então, a pesquisa, embora esteja sendo, embora tenha sido desenvolvida por o Maranhense no Rio de Janeiro, ela não tratou especificamente do Maranhão e longe esteve disso. Por quê? Porque a gente acabou tendo que trabalhar essas igrejas no seu comportamento no Brasil. Então, isso é que foi bacana, porque, veja só, chega um determinado momento que eu estou falando da eleição, da sucessão da Prefeitura de Salvador. Cléristo Andrade era uma liderança batista ali dentro dentro de uma importante igreja, 2 de julho, lá em Salvador, e era um dos apadrinhados políticos de Antônio Carlos Magalhães. Então, isso foi celebrado de maneira muito entusiasmada por parte dos batistas soteropolitanos. Então, eu tive que tratar disso, assim como tive que tratar da eleição de um prefeito, agora não me lembro o nome, de um prefeito da cidade de Osasco que foi apoiado pelos assembleianos, embora ele fosse metodista, mas ele teve um grande apoio por parte dos assembleianos, tanto que ele vai comemorar, vai celebrar um culto e ação de graças em razão de sua vitória numa igreja das Assembleias de Deus. Eu vou ter que falar do Maranhão quando as Assembleias de Deus convidam José Sarney, naquele momento governador do estado do Maranhão em 66, para se fazer presente numa convenção das Assembleias de Deus aqui do estado e com foto, com registro disso tudo. Então, isso é para deixar muito claro que no Brasil as igrejas evangélicas estão se movimentando, estão fazendo articulação política, estão com presença nas diversas esferas do poder, fosse numa Câmara Municipal, fosse numa Prefeitura, inclusive numa Prefeitura de uma importante capital do país, fosse na presidência, de uma Assembleia Legislativa, como, por exemplo, no estado do Pará. Então, isso joga de uma vez por terra a ideia de que os evangélicos, eles tinham um ascetismo político, de que eles não se envolviam com política. Não, eles estavam muito envolvidos. Agora, nos anos 60, nos anos 70, não é a quantidade de evangélicos que a gente vê hoje no Brasil, que subiu bastante. Então, a gente tem um crescimento exponencial de evangélicos, sobretudo nos anos 70, em razão das igrejas neopentecostais. Isso dá um boom e dá uma visibilidade enorme, sobretudo quando você observa uma tensão ainda maior com a igreja católica, ou pelo menos com setores católicos. Então, há um certo olhar, agora, por parte da mídia, em torno desse segmento, que tem uma importante penetração, inclusive nos meios de comunicação, por meio de canais televisivos. Então, são vários os trabalhos que se ocuparam disso lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. E esqueceram, para a minha sorte também, que esses evangélicos estavam lá, já atuando no período da ditadura militar. Então, quando eu trato do livro, ele trata, sobretudo, desse comportamento, dessas articulações do meio evangélico no Brasil. E tem muito mais informação, claro, onde eles estão mais presentes com esse poder. Está lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Pará, o Maranhão, enfim. O Maranhão, em específico, tem um momento que me interessou em particular, que foi a atuação do Manuel da Conceição, pela liderança camponesa que era. Mas veja, ainda nesse capítulo que trata sobre a Assembleia de Deus, já que o Manuel da Conceição era membro da Igreja Assembleia de Deus. Depois ele sai da igreja, ele rompe com a igreja, em função, claro, do seu comportamento político ali. E o Manuel da Conceição, ele se torna preso político. E é um preso que sai do Maranhão, vai para o Ceará, do Ceará vai para o Rio de Janeiro, Rio de São Paulo, depois a Bahia, depois a Recife, até ser exilado. Ele é um verdadeiro milagre, porque o Manuel da Conceição era para ter morrido diante das torturas que sofreu dentro daquele período. Foi um verdadeiro milagre. Ele foi dado várias vezes como morto em razão das práticas de tortura que o acometeram. Esse é um momento específico que trata porque a sua atuação política se inicia na região do Vale do Pindaré, que é uma região de disputa de terra, ainda hoje, inclusive, aqui dentro do Estado do Maranhão. Então, esse é o momento mais específico em que trata o do Estado ali em relação à atuação inicial de Manuel da Conceição até o momento dele ser exilado e regressar para o Brasil. Tanto que, quando regressa, ele é um dos fundadores do PT, do Partido dos Trabalhadores, e vai concorrer ao governo do Estado de Pernambuco ali em 1982, salvo engano. então, o livro, ele assambarca o Brasil, por isso que eu acho que ele tem tido uma boa receptividade também nesse sentido. Para quem está pesquisando sobre as relações entre os evangélicos e a política no Rio de Janeiro, os evangélicos e a política no Pará, os evangélicos e a política lá no Rio Grande do Sul, vai ter elementos ali dentro do livro que, pelo menos, lhe dará pistas ou lhe permitirá compreender de maneira reflexiva alguns desses comportamentos. Eu acho que as características que configuram os segmentos evangélicos dentro do Brasil, elas são majoritariamente de fundo conservador, religiosamente orientadas da perspectiva fundamentalista. O que eu quero dizer com isso? Os protestantes ou evangélicos dentro do Brasil, eu estou utilizando isso como sinônimos, são plurais, por demais. Isso, no entendimento do que seja plural, significa o seguinte, você tem, a um só tempo, a um só tempo, numa igreja, um pastor que pode ter um discurso progressista, com um culto muito carismático, muito, vou utilizar o melhor termo, muito entusiasmado, com, inclusive, falas proféticas, e uma membresia conservadora do ponto de vista político, e tudo isso num único lugar. Então, veja só, num único tempo, isso eu vi, ser um pastor mais progressista, de uma perspectiva mais da teologia liberal, que ela tende a uma racionalização do religioso, que pode ser meio que contraditório, como é que racionaliza-se o religioso? Weber gastou muitas páginas falando a respeito disso, uma orientação racional em relação a essa práxis religiosa, se o indivíduo se coloca diante do sagrado, é porque ele espera que esse sagrado cumpra algum tipo de ajuda, função, em relação à sua existência material. Então, não é um ato irracional, ele é racionalmente dirigido, espera-se algo com isto. Enfim, a gente poderia passar também horas aqui falando desse autor que adoro, o Weber me ajudou bastante, ainda me ajuda em relação à compreensão do fenômeno religioso protestante. Então, os evangélicos são plurais nesse sentido. Então, você tem teologias das mais diversas e ações religiosas das mais diversas. Entretanto, grosso modo, majoritariamente o fundamentalismo se tornou a característica principal dessas igrejas, fossem neopentecostais, pentecostais, reformadas. E onde é que está esse fundamentalismo? É justamente da compreensão de mundo. O mundo é interpretado a partir de percepções em que essa racionalidade da política, da economia, parecem não alcançar, serão alcançadas. Então, como é que a gente explica a situação do Brasil? A gente pode explicar do ponto de vista do fundamentalismo religioso, de que o Brasil sofre em função do seu não compromisso com o cristianismo, do seu não compromisso com as profecias, com a palavra de fé. Se esse país se curvar ao único Deus, que é todo poderoso, ajoelhar e, de fato, se converter, esse país será uma outra coisa. É a velha lógica, lá do começo do século XX, que se dizia o seguinte, converta-se o indivíduo e toda a sociedade, o país, se converterá. Então, é por meio disto, as mazelas não estão relacionadas com as questões econômicas que nós, pessoas como eu, você, que estudamos, compreendemos que são relacionadas diretamente às nossas mazelas, às nossas doenças. Então, o fundamentalismo vai explicar, inclusive, dentro de um cenário de pandemia, que isso está, talvez, atralado a um castigo, ou, então, a influência de Satã. Então, o fundamentalismo, ele cumpre uma função muito prática, que é esvaziar de sentido racional elementos presentes na vida desses indivíduos. Isso torna a vida, inclusive, um pouco mais leve, diga-se de passagem, por isso que o fundamentalismo, ele é sedutor nesse ponto. Olha, de repente, você orando, você se convertendo, você se doando a Deus de maneira total, isso vai transformar a sua situação. Não adianta mudar governos. Todos os governos são corruptos, todos os governos são prejudiciais, porque todos eles são governos terrenos. Nós temos que confiar, de fato, em Deus. Então, se de um lado existe essa orientação, de outro, há uma manobra política nisto, um fundamentalismo que vai dizer para as pessoas, votem neste cujo nome tem a palavra Messias, o que já é um sinal da escolha de Deus. E vários evangélicos votaram nas eleições de 2018 neste atual presidente que temos aí, justamente pela leitura literal de algumas questões bíblicas. Então, o fundamentalismo ele casa como luva dentro de uma sociedade muito avessa, diga-se de passagem, a reflexões mais profundas. Isso não tem a ver com condição social. Isso não tem a ver com condição econômica. Isso diz respeito de fato com o que somos na grande maioria dos brasileiros. Então, refratários ao debate, refratários à ciência, à pesquisa. Isso é coisa que não nos interessa muito. Investigar, discutir, refletir, não somos muito dados a isso. Então, nesse ponto, esse terreno, esse componente encontra terreno fértil dentro dessas igrejas. Fica mais fácil explicar as questões dessa forma. Nós chegamos, portanto, a essa situação desta maneira. Como é que eu vejo agora, portanto, a mudança dentro desse cenário? Muito difícil, porque isso pressupõe uma mudança também do ponto de vista da própria praxis religiosa, o modus operandi dessas igrejas. Eu tenho falado com algumas pessoas que são membros de igrejas evangélicas, eu não sou membro de igreja evangélica, enfim, sou ateu, mas eu tenho bom trânsito entre eles. E uma das coisas que me chama atenção é o fato de que cada vez mais vejo diminuir o número de escolas bíblicas dominicais. O que são essas escolas bíblicas? As igrejas evangélicas, protestantes, reformadas, principalmente, mas não somente elas, elas tinham um espaço dentro das suas igrejas que era um espaço ou um momento de ensinar a Bíblia. E como é que se ensinava a Bíblia? Diferente do culto em que você prega a palavra, não há debate. O pastor está ali falando a respeito de um determinado trecho com uma prédica na perspectiva de fazer elucidar alguns elementos daquele trecho, mas também na perspectiva de fazer conversos ou pelo menos manter a fé daqueles que já possuem. Mas o momento da escola bíblica é o momento mais do debate, da discussão de você assim, esmiuçar mais um pouco o texto. Exemplo, bom, Moisés criou a Arca, mas, gente, olha, pensando bem, a Arca não necessariamente é algo que existiu de fato. Não necessariamente é isto, girafas, porque vamos pensar bem, daria para colocar, olha os animais que nós temos do Maranhão, e olha os animais que vamos ter, por exemplo, no Congo. Não dá, né? Então, isso talvez seja mais um símbolo daquilo que Deus está querendo revelar a quem escreveu aquele trecho, de dizer, separei alguns para viver e dar continuidade, embora estivesse muito decepcionado com a minha com a minha própria criação, mas é o momento de eu agora criar um ambiente novo. Vamos lavar, literalmente, mas isso é simbólico, certo? E aí, por que simbolismo? Esse é o momento em que quem está na Escola Bíblica Dominical está perguntando para quem está sendo o professor da escola, mas por que foi simbolismo? Por que a gente não pode entender como literal? Então, veja só, nesse momento, nós precisaremos inesoravelmente de um professor ou professora que minimamente entenda de hermenêutica, que tenha leitura sobre a Bíblia, que tenha estudado teologia, que tenha compreensão mínima ali de aspectos do grego, enfim, precisará, inevitavelmente, sob o risco dele não poder dar esta aula, de manter isso. E as escolas bíblicas dominicais eram isto. Eu digo isso porque vim também delas, né? Então, você tinha esse momento de debate, que era um negócio muito legal. Então, isso fazia com que o membro da igreja tivesse a oportunidade de dialogar e conhecer de maneira mais profunda aquilo. Isso criava inquietações. Poxa, mas se Deus, que é onisciente, criou a humanidade e não sabia que essa humanidade depois iria se corromper? Por que que não criou? Então, assim, essas inquietações, que no fim das contas depois vai ser, o culto serve para isso, para aquele momento, olha, mas tenhamos fé. E há coisas que são, assim, inconcebíveis ao ser humano entender, porque, afinal de contas, o ser humano não é Deus. Então, você não... Então, deixa para. Ok, vamos adiante. Enfim. Então, o barato das escolas bíblicas dominicais era isso. Cadê as escolas bíblicas dominicais? Elas foram desaparecendo e desapareceram para dar lugar cada vez mais ao quê? A prédica da única autoridade legítima em falar sobre o sagrado. O pastor, o bispo, a bispa, acabou. Então, a bispa vai dizer o seguinte, como está, inclusive no YouTube de uma delas. A bispa vai se virar para uma congregação repleta e dizer o nosso nome Brasil tem a ver com um judeu que comercializava madeira que vinha para cá e tal, tal, tal. E esse indivíduo aí é que deu o nome a esta terra. Então, o nosso nome não tem a ver com a palmeira, mas tem a ver com esse nome deste judeu. Então, quem é o judeu? O povo escolhido de Deus. Nós, portanto, brasileiros, somos quem? Povo escolhido de Deus. Pronto, a lógica já está feita, a narrativa profundamente criada. Então, esse fundamentalismo, ele ainda é dominante dentro das igrejas evangélicas no Brasil. e ele vai orientar politicamente, religiosamente, economicamente as pessoas no interior dessas igrejas. Os setores progressistas que são refratários, opositores a esse fundamentalismo, só tem como arma a racionalidade e a reflexão crítica. E a reflexão crítica, ela é, por vezes, dolorosa, porque ela diz o seguinte, olha, Deus existe, Deus te ama, há miséria e é preciso que a gente atue sobre essa miséria. Não basta simplesmente orar, é preciso também se envolver. E esse envolvimento traz responsabilidade, tempo, compromisso. Enquanto vivermos sobre a face da terra, nós teremos dirigentes políticos que não são escolhas de Deus, são escolhas nossas, embora Deus criadora, que ele tenha colocado isto tudo para funcionar, mas a responsabilidade é de quem está aqui. Esse tipo de fala que traz a um só tempo a reflexão sobre o indivíduo e também o compromisso dele para com a transformação de sua própria realidade, por vezes, é difícil de ser assumida. É um desafio muito grande a esses setores progressistas a um só tempo ter uma reflexão que namora ali com o materialismo histórico, uma vez que na perspectiva do materialismo histórico, nós, seres humanos, somos responsáveis pela nossa própria história, não tem intervenção do sobrenatural. É o que está aqui, a gente precisa resolver a nossa vida. Ao mesmo tempo que flerta com o materialismo histórico, ainda concebe Deus. Quem é Deus? Deus é, no limite, aquele ser que vai te refrigerar a alma, vai te apacentar o coração nos momentos de turbulência, de crise, dizendo, tenha-se fé, vai vir a crise, vai vir um presidente como esse aí, mas tenha-se porque eu venci a morte, coisa muito pior. É meio complicado, né? Para eles, eu entendo, ter que fazer a um só tempo isso, porque o fundamentalismo vai estar o tempo todo dizendo, olha, mas isso daí é coisa de comunismo, comunista, então reforma agrária é coisa de comunista, então se você não entender, por exemplo, de que a luta do povo hebreu inclusive foi uma luta pela terra, literalmente foi isso, aí você, poxa, como fazia Francisco Julião no tempo das ligas camponesas no Brasil, olha, o melhor instrumento para poder falar para o pessoal era a Bíblia, pegava o Novo Testamento e tacava a Bíblia ali, olha, o pessoal fugiu do Egito para poder buscar uma terra e lutou pela posse dessa terra, gente que era escrava, gente que estava condenada, então, algumas pessoas isso é inconcebível, isso hoje é lido como uma prática comunista, de esquerda, nós estamos, de fato, hoje lutando em várias frentes, como você bem disse, contra o negacionismo, contra a histórica, as coisas tornadas fora de lugar, então, conhecimento completamente a histórico, são diversas narrativas construídas sem qualquer tipo de sustentação documental, enfim, absolutamente nada disso, então, no campo da religiosidade estão aí os evangélicos progressistas lutando contra o fundamentalismo que assola predominante dentro dessas igrejas, são várias frentes aí a serem enfrentadas e a gente observa cada vez mais aí como isso tem sido difícil, mas é preciso ter esperança, eu tento alimentar a minha, eu tento alimentar a minha a partir das experiências de cada um desses, dessas importantes lideranças de resistência contra a ditadura, básico boa hora 1 2 6 0 5 2 0 1 0 0 0 0 Amém.